Usando a maior de todas as armas Respeito Participe da caminhada em defesa da liberdade religiosa Dia 25 de setembro em Copacabana A natureza tem refúgios aquáticos que abrigam os animais nos seus primeiros dias de vida No mar, uma em cada quatro espécies depende dos recifes de corais Nos mangues, onde a água é rica em colientes O ambiente é ideal para a reprodução de caranguejos, camarões e peixes Que se protegem nas raízes das árvores O Brasil tem a maior faixa contínua de manguezais do mundo A fartura de alimento atrai as aves Que transformam a paisagem em um grande criador Precisamos cuidar dos berçários naturais Porque eles garantem a renovação da vida Globo Natureza Cuidar é da nossa natureza Oferecimento Natura Fragrâncias fortes, ousadas e intensas até o fim